Um morador da capital gaúcha aproveitou o pátio que tem em sua residência para fazer um experimento inusitado. Ele cultivou morangas em um pequeno espaço e o resultado foi surpreendente. Confira! O Sérgio, que é técnico agrícola e morador do bairro Menino Deus, na capital gaúcha, nos mandou esse vídeo nos mostrando um experimento que ele fez em um pequeno espaço aqui da sua residência. E a gente veio até aqui conferir. Vamos ver? Quem olha esse cenário até imagina que estamos em uma área rural. Mas estamos em plena capital gaúcha, bairro Menino Deus. E é aqui, nesse pequeno espaço, que o Sérgio cultiva diversos tipos de plantas e hortaliças. Me criei na roça, me criei trabalhando no campo, né? E me formei técnico agrícola e vim trabalhar em Porto Alegre. E deu saudade daquela lida do campo, né? Então, eu trabalhando já há um tempo aqui, eu consegui comprar um apartamento que tem um espaço, né? Então, esse espacinho aqui já não é grande coisa, mas já dá para fazer um pouco, né? Pelo menos recordar um pouco lá de fora. Todas as plantas são alimentadas com humus produzido nessa composteira. Os resíduos de alimentos orgânicos são levados para a composteira com minhocas californianas, que transformam os restos de alimentos em adubo para as plantas. Eu tenho uma composteira aqui no pátio, tá? Porque eu estou atualmente, com a pandemia, eu estava todo o tempo em casa e agora continuo também. Então, eu tenho cuidado para não aparecer, por exemplo, não boto aqui resto de comida cozida ou resto de carne, porque daí atrai barata e rato, tá? Isso não pode. Então, é tranquilo. Agora, existem caixas, por exemplo, hoje controladas, que as pessoas podem ter até dentro da cozinha para produzir humus. Esse material que é resto de frutas, né? Aqui é o saquinho do chá, aqui é o resto da casca da maçã, vai tudo para a composteira, né? Então, as minhocas vão comer ali, que no caso eu tenho junto. Aqui eu dividi em duas partes, tá? Eu sempre mantenho uma parte coberta, porque a minhoca californiana que se alimenta do material em decomposição, ela está lá embaixo comendo, então aqui tem uma camada que serve de proteção e para não deixar entrar luminosidade, tá? Então, aqui é onde eu botei os últimos restos, já de ontem e agora eu vou preparar aqui para botar mais. Então, aqui dá para ver as minhocas, aqui, ó. Elas estão trabalhando lá. Essa é a minhoca vermelha da Califórnia, tá? Que ela se alimenta desse material em decomposição. Depois que esse... Aqui tem milhares aqui embaixo, tá? Então, aqui eu coloco, então, esse material e elas começam a vir para cá e se alimentar. Elas viram, elas pegam, por exemplo, um abacate e tal, elas entram para dentro e parecem um macarrão. Então, depois que elas transformam nesse húmus aqui, ó, que essa parte aqui já foi transformada em húmus para elas, tá? É um material riquíssimo para as plantas. Todas as minhas plantas são adubadas com esse material, tá? E esse material aqui, depois eu coloco, então, lá nas plantas e a minhoca nossa, a puladeira, ela vem e pega esse material e leva para baixo, para as raízes das plantas. Então, existe um trabalho consorciado desse tipo de minhoca, né? Uma espécie faz uma coisa, outra faz outra. E aí, deu acaso que nasceu um pé de moranga da semente que foi para a compostagem, né? E eu plantei, fiz uma condução, né? Dá para ver com a tela e ela, bom, ela serve como trepadeira também e aí, então, consegui fazer essa produção. Alguns cuidados foram decisivos para o resultado de sucesso. Como estava em casa, né? Eu consegui fazer os cuidados todos, né? Que teria que ter. Então, eu fiquei observando muito, né? A moranga, ela tem uma dificuldade, às vezes, que em locais que tem pouca abelha, não tendo a polinização, não produz a moranga, né? Mas aqui tem, porque eu tenho um ambiente bom, assim, para inseto. Mesmo assim, eu fiz uma fecundação também manual, né? Aí tu tira o estame da flor macho e aí inocula lá o pólen na flor fêmea, que garante, então, a polinização e que a fruta se desenvolva. E o cuidado cotidiano com a adubação, né? Que eu uso aqui somente o humus de minhoca e a irrigação, principalmente. A irrigação é fundamental. E os planos de produção não param. Agora, eu estou para o ano certo, agora, início da primavera, eu vou plantar, quero colher melancia aqui. Agora, eu tenho também aqui um galpão crioulo, que eu fiz para recordar um pouco do interior também, né? E esse galpão crioulo, na parte de cima, é um teto verde, ele tem uma estrutura para produção de hortaliças também, né? Então, eu estou preparando agora o solo, vários sacos de terra que eu vou levar para cima para fazer produção também. Um bom exemplo, né? De que é possível produzir vários tipos, né? De plantas em um pequeno espaço, né? Num espaço urbano. Um exemplo que a criatividade, né? E a boa vontade, tu consegue em pouco espaço, aqui num espaço de 8x4, né? Conseguir produzir tantas coisas, e isso é bom tanto para a segurança alimentar, como também para a cabeça, né? Faz bem, tu tem um momento de relax do dia, aproveitamento dos resíduos de casa, não está aí gerando poluição, né? Tu está dando conta dos teus resíduos orgânicos. Então, é isso que a gente preconiza dentro da Imaterna. Tu tem a questão ambiental, né? Tu tem a questão social, né? De alimentação, de saúde, né? Aqui ele, por exemplo, está produzindo moranga, que é uma planta que dá no chão, rasteira, né? Está produzindo em latada, que a gente chama, né? Um lugar tão rural no meio da cidade, que até fomos recebidos com café de chaleira e pão caseiro. Tudo como se estivesse no campo.